Música Não adianta ter um diploma e não responder a um bom dia. Ser por um sistema educado e não levar isso pra vida. Porque educação não é só o que se aprende, mas é também o que se ensina. É como pega o conhecimento e o faz ser sabedoria. É prática constante ao que se faz no dia a dia. A educação é o que nos transforma e que gera empatia. Educação também são valores que formam o caráter. É o que faz o indivíduo perceber a si sem se esquecer que vive em sociedade. É o que põe todas as vidas em prol do bem comum e apresenta a possibilidade de não ser só mais um. Educação é criar e não só repetir. É estruturar o ser humano pra uma nova forma de existir. Conhecer, questionar, teorizar, discutir. Porque pra querer mudar o mundo, primeiro tem que querer mudar a si. Então tratar a educação como uma bobagem é um tremendo engano. Porque precisamos sair do patamar de um animal que tem uma mente e nos tornar verdadeiramente humanos. Educação, arte e cultura não são frescuras. São necessidades. Porque temos que ser objetivos, mas também temos que acessar a nossa subjetividade. Então deixem que livremente expressemos nossa criatividade. Porque a beleza da educação é mostrar que os dons individuais contribuem pra evolução da coletividade. Considerar o racional sim, mas sem esquecer do amor. Porque educação é um direito e não um favor. Obrigado. E aí, que legal. Obrigada.